Olá amigos estranhos e semelhantes telespectadores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, mais um vídeo. Eu sou a Bruce e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma softbox caseira, né? Eu nunca fiz, eu e o Pablo nunca fizemos isso, mas agora a gente viu a necessidade de uma iluminação melhor pros nossos vídeos aqui no canal. Tá certo que a gente filma muito fora de casa, mas agora eu tô pensando na possibilidade de fazer mais alguns vídeos aqui dentro de casa, então eu preciso me preparar pra ter uma iluminação melhor. Agora, eu só tô esperando o Pablo chegar do trabalho pra gente poder ir lá no depósito comprar as coisas. Eu vou aproveitar esse tempo e fazer a listinha do que a gente precisa pra não esquecer nada. E aí a gente volta pra dar mais detalhes e mostrar pra vocês como que vai ficar esse negócio doido. Eu vou deixar também no final do vídeo a expectativa versus a realidade pra gente dar um pouquinho de risada. Eu espero que não seja engraçado, eu espero que fique bom mesmo, de verdade. Porque eu preciso e eu tô sem din-din pra poder gastar com isso. E eu vou gravar tudo pra vocês e se eu conseguir fazer, vocês também conseguem. Então não sai daí que eu já mostro mais. Gente, o Pablo chegou. Agora a gente vai ir no depósito comprar as coisas. Coloquei uma blusa porque aqui deu uma esfriada. Já são... que horas são agora? São seis horas. São seis horas. E a gente vai agora lá no depósito comprar as coisas. Eu vou tentar comprar tudo que a gente precisa. O que eu tiver aqui eu vou avisar vocês. Depois eu mostro a notinha pra ver quanto que se gasta mais ou menos pra fazer esse softbox. Então não sai daí. Gente, chegamos na primeira loja aqui. A gente lembrou de comprar a TNT. Só pôr na frente da caixa porque a luz é muito forte. Aí tem que dar uma leveza. A gente veio comprar um pedaço de TNT branco aqui. Vou ver quanto que é e aí eu já falo pra vocês no final de tudo quanto custou tudo. Chegamos no depósito. E o seguinte, a gente não tá achando cano. No depósito, no terceiro depósito. No terceiro depósito. Só vende tipo cano... A barra de três metros. A barra de três metros. E a gente não precisa de três metros. A gente precisa de dois, né? É. Então tá compensando, né? A gente veio no terceiro. Também barra de três metros. Aí a gente tá indo embora. Olha o que a gente achou. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha isso. O que que é isso, gente? Simplesmente é um extensor pra pincel. Olha a mágica. O Pablo vai mostrar. A gente precisava de algo assim, ó. Pra regular a softbox. E olha, ele já vem pronto. Tipo, eu não preciso furar o cano, tudo. E o cano realmente tava esse mesmo preço. Olha o preço. Gente, vai ser muito mais barato e bem mais prático. Muito mais prático. Então vai ser isso mesmo que a gente vai levar. Né, amor? É, ó. Bem mais prático. Nossa. E até animou, gente. Porra, a gente tava indo embora. Aí o Pablo olhou. O que que é aquilo ali? Chegamos em casa. Aqui estão os equipamentos. Tá parecendo uma bagunça? Tá parecendo. Mas calma que de pouquinho em pouquinho, a gente vai ver a utilidade de cada um desses casos. É, a gente tá meio que tentando seguir um vídeo do YouTube, mas como a gente mudou essa opção aqui desse extensor, que não tava naquele vídeo, a gente tá meio que bolando a nossa própria ideia aqui. Eu já somei o preço de cada coisa que a gente comprou. Deu 59 reais, tá? E tem algumas coisas que a gente já tinha, tipo cola líquida, porque eu tinha comprado um papel de parede e a gente acabou não usando, então tem um papel de parede que eu vou usar pra fazer o acabamento final pra ficar bonitinho. Mas se você não tiver também, não precisa. É... O que mais que a gente já tinha? A gente já tinha bocal de lâmpada, então não precisei comprar, porque a gente já tinha. Fio a gente já tinha também. E a cola quente a gente também já tinha, mas... Não sei se vai ser preciso utilizá-la, vamos ver, porque a fita isolante a gente também já tem, mas é o que mais se vai nesse lugar. Ah, ó, isso daqui vai ser a nossa base, onde vai ficar em pé o tripé. Então a gente vai encher isso aqui de areia, provavelmente, não sei. Então se você tiver um galão também desse assim, por exemplo, ó, esse aqui é de 5 litros, mas pode ser garrafa pet também, pra deixar sua softbox firme no chão, em pézinho. A gente vai fazer os passo a passo, primeiro a gente vai fazer as medidas no papelão, e aí depois a gente volta pros próximos passos, e vocês vão ver a utilidade de cada coisa que tá aqui, tá bom? Vamos lá, então. Ah, e pra ficar bem claro, o modelo que a gente vai utilizar de softbox é esse daqui, ó. Então vai ficar mais ou menos dessa forma, tá bom? A gente vai depois, no final do vídeo, a gente vai pôr a expectativa versus realidade, pra ver se ficou jóia, ou se, sei lá, pra gente rir. Mas eu espero que não seja engraçado, igual eu já falei lá no começo. Mas vamos aguardar, não sai daí que a gente vai ver. Bom, gente, eu fiz a medida seguinte, ele tem que ser, eu não sei o nome desse formato, é 10 centímetros aqui embaixo, assim, ó, 10 centímetros aqui deitado, 32 abrindo, aqui, ó, 32, e aqui em cima, 35. E a mesma coisa aqui do lado, 32, como se você fosse fazer um abajur aqui, ó, um triângulo sem ponta de cima, tá? Agora eu vou ligar os desenhos, que é o primeiro molde. Você tendo o primeiro molde, os demais vão ficar todos iguais, porque você vai usar esse de exemplo. Então é importante que o primeiro esteja certinho. Agora eu vou ligar os pontos e fazer o recorte. O primeiro molde é o mais difícil, porque se eu serrar o primeiro, o resto todo serrar. Acho que eu vou ligar, vou cortar com estilete. Fiz a marcação aqui, agora eu vou fazer o meu... Vou mostrar o meu karatê pra vocês, hein? Meu Deus do céu. Opa! Bom dia, você assustou. É doido disso. Consegui! É muito karatê, viu? Vocês precisam usar um estilete ou a tesoura, aí eu falo disso é assim mesmo. Bom, gente, cortamos, né? Fizemos nossa base. Agora o que eu vou fazer? Eu vou forrar com papel alumínio, vou passar cola aqui. Depois que eu forrar todos, eu vou colar todos pra gente poder fechar a caixa e depois fazer a medida pra ver se a gente consegue fechar certinho. Meu, é 11 horas da noite. Gente, olha a zona dos dois. Dá pra parar? Eu vou reclamar. Aí, você acha que gato e cachorro não se dá bem? Aí, os dois irmãos, ó. É brincadeira o dia inteiro. Bom, vamos lá, vamos voltar. Então, ficou pronta a nossa caixa. Agora, a gente vai passar o bocal ali, o Pablo vai ajustar e a gente vai encaixar ele aqui dentro pra dar firmeza pras paredes. Deu certinho a medida, gente, certinho. O Pablo vai ajustar ali e aí eu já mostro pra vocês encaixadinho. Galera, olha só como ficou isso. Meu, tá muito 10. Ó, tá firminho, tá firme, alinhadinho. O Pablo passou cola quente ali dentro. Meu, ó, já bate a luz aqui, já iluminava caramba. Meu, tá muito top. Deixa eu copiar pra filmar de outono pra vocês verem. Faz uma bagunça? Faz. Mas eu tô economizando direito, eu tô feliz com isso. Aí, essa vai ser a primeira parte, porque o meu tá muito tarde, já vai dar quase meia-noite aqui em casa. E aí, talvez amanhã a gente consiga fazer o tripé usando, mas vai ficar tudo no mesmo vídeo. Porque como é um vídeo bem diferenciado aqui pro canal, eu vou fazer em um só. Que é mais pra vocês verem que é possível. Quando a gente tem força de vontade e a gente tem sonhos, a gente dá um jeito. Então, tá de exemplo aqui pra vocês. Que dá pra fazer. Gente, é meia-noite. E, ó, finalizamos a primeira instalação aqui. Meu, o Pablo colocou até um interruptor pra mim. Fala, gente, fala. Olha. E sabe onde ele viu isso? Em outro vídeo no YouTube, também ensinando como faz isso. Meu, a internet é incrível. É pra isso que eu pago a internet, entendeu? Gente, tudo hoje em dia você acha na internet. Ó, tem até interruptor na minha caixinha. Gente, fizemos todas as instalações. Agora, vou deixar só as luzes amarelas acesas. E vamos ver. Tá pegando fogo, bicho! Uau! Vamos ver o interruptor? Olha, funciona o interruptor, gente. Que legal! Nossa! Dois mil anos depois. Gente, voltamos. Dia seguinte aqui. Ontem a gente foi terminar. A nossa caixa era quase meia-noite e meia. Aqui, ó. Bem firminha. Já testamos, como vocês viram. Agora a gente vai finalizar. Eu vou encapar ela. Deixa eu virar a câmera. Ó, eu virei a câmera pra vocês verem melhor. Eu vou encapar ela com papel de parede que eu já tinha aqui em casa, tá? Mas se você quiser usar uma cartolina preta, também fica bonito. E enquanto eu vou encapando a nossa softbox, o Pablo vai fazer o tripé aqui pra gente. Deixa eu virar a câmera pra gente. A gente terminou. Tcharam! Meu, ela tá perfeita. A gente demorou três dias pra fazer, mas porque a gente fez o nosso tempo, deixamos pra pegar o barro pra pôr hoje. Que a gente encheu aqui, ó. Como ela tá firminha, ó. Não cai. E colocamos o TNT. Não tá perfeito, porque vocês não precisam... Vocês não vão ver isso, mas a iluminação é show de bola. Vou encender pra vocês verem. Vou fazer uma demonstração aqui, ó. Encosta nessa parede. Ó, quer ver? Vou deixar ela de frente. Vou deixar ela de frente pra mim. E... E, meu, esse negócio do extensor de pincel é ótimo, porque eu regulo ela aqui, ó. Eu abro ela, eu viro, aí... Eu viro, ó. Sobe, sobe o máximo que você conseguir. Vou subir. Vou deixar a altura. Ó. E aí eu viro de novo pra fechar. E ela em cima regula, né? Coloca pra baixo. E aqui em cima eu posso deitar ela pra mim. Tcharam! Ó, com ela apagada... E ela assim. Agora a gente vai deixar umas fotos aqui de realidade e de expectativa. Não deixa de ir na descrição do vídeo se você quer fazer a sua própria softbox. A gente vai deixar o link do vídeo que a gente seguiu. Que tá bem explicativo. Mas esse é mais pra motivação mesmo. Pra dizer pra vocês que tem força de vontade. Dá pra ter uma iluminação profissional. E é você mesmo que consegue fazer. Então, deixa o like se você gostou. Comenta. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!